Enquanto adulta já, porque não temos mais aqui a adolescente, temos a adulta, formada, licenciada, não é? No curso que ainda por cima era o curso que ele queria. E temos este progenitor que queria continuar a controlar. É que ele queria controlar a minha vida. Sim, havia um... era uma relação muito tensa nessa altura, sim. Que ele queria continuar a saber tudo da minha vida, onde eu ia, com quem ia, e eu já não estava para aturar isso. Como é que era a sua relação, entretanto? Esqueci-me por momentos da senhora a sua mãe. Desabafava com a mãe, quando estava com a mãe, contava-lhe tudo isto ou não? Ou isto era muito vivido interiormente, consigo própria? Era vivido interiormente. Então também não podemos dizer que fosse inteiramente feliz. Já adulta. Quando estava em Abra, sim, sentia-me feliz. Aparentemente. Porque voltava sempre a este ambiente. Tinha lá aquele espinho que me impedia de ser completamente feliz. Este namorado, este namorado foi bom para si? Enquanto durou, foi. Portanto, ele vem a saber que ele é operário, não é? Dizia há pouco no dia fatídico. Vamos lembrar esse dia? Era um sábado, 9 de abril de 2011. Nesse sábado eu vinha à casa. Só que me atrasei, estava cansada. Deixei-me dormir um pouco e em vez de ir almoçar a casa em Almada, como estava previsto... Com ele? Sim, com ele. Acabei por almoçar com os meus senhorios, que eram os pais do meu namorado. Telefonei-lhe a dizer que me tinha atrasado e que ia almoçar por lá e ele não ficou feliz. Ficou zangado porque já tinha tudo preparado para o almoço. Mas para mim tinha sido só isso, tinha ficado só zangado. E entretanto, quando chega a casa, começa logo a discussão. Ele começa a dizer que estou a trocar pelos meus senhorios, pelos pais do meu namorado e que eu estou a estragar a minha vida. E eu disse... Eu tenho que viver a minha vida. Nem que isso implique bater com a cabeça contra a parede. E foi aí que eu acho que ele percebeu que eu estava a admitir que estava a namorar com aquela pessoa. Aí sai da divisão. Diz-lhe, mate-te já. Sai da divisão e quando retorna já vem com a arma e começa logo a disparar. Sem me dar tempo de reagir. Dispara três tiros. Ainda dispara um quarto, mas que já não me atingiu porque o meu corpo já estava em queda. Tinha-me atingido a medula com a terceira tiro. E quando eu dou por mim, estava numa poça de sangue leitada na cozinha. E ele? Ele chega-se ao pé de mim, pronto, matei-te. E sai porta fora. Por aquilo que conhecia do seu progenitor, alguma vez imaginou, no pior dos cenários, que ele pudesse fazer isto à própria filha? Não. Nunca pensei que ele pudesse fazer isto. Nunca pensei que ele usasse aquela arma contra mim. Porque ele, apesar de tudo, é que ele amava-me. Porquê que dizes isso? Que amor é este? Pelo menos visto, um amor doentio. Um amor possessivo. Um amor obsessivo. Um amor que asfixia. Um amor que pode matar. Não me matou por acaso. Um milagre. Mas tirou-lhe aquilo que mais queria. A liberdade. Destruiu a minha vida.